Eu fui pesquisar as fotos para o programa, que a gente sempre escolhe, ah, pega umas fotos de esporte, então. Só que acontece que antes do vídeo dar certo, eu não tenho foto nenhuma de esporte. Por que será? Eu não tenho foto de esporte toda a minha vida. Mas você não jogava futebol? Quem jogava futebol? Eu era goleiro. Eu era boa, Alain. É, tipo isso. O meu prazer era jogar bem. Não era jogar, era jogar bem. É isso que me dá marra quando você viaja assim, vou viajar, você vai viajar para descansar. Eu vou para Paris, pô, aí você chega em Paris, você está comendo o almoço, aí passa uma pessoa correndo no Rio Sena, no frio, cuspindo fumacinha, vontade de jogar um pedaço de queijo na cabeça daquela pessoa. Bicicleta, todo mundo, bicicleta, aquele vento gelado. Dá raiva isso? Mas a raiva, acho, da vida inteira. Você começa a correr, tem alguém que corre mais, você odeia também. Você odeia alguém que joga? Ninguém joga melhor que ele. É, alguém que joga melhor futebol que você. Mas você joga vôlei nas horas vagas? Pois é, então. Olha aí, a pessoa não quer fazer isso. Não quer. Mas sabe que eu vejo muitos jogadores de futebol, né, quando eles estão de férias, que eles vão fazer? Vão pelada, vão jogar um não sei aonde. Vôlei não é assim, não. Vôlei não? A gente passa a nossa folga sempre com bolsa de gelo. Não, mas agora, por exemplo, agora, às vezes, ah, Pintuinho, vamos 15 vezes pela semana. Porra, vamos jogar um vôleizinho na praia, não. Sinceramente, o meu prazer era jogar bem. Não era jogar, era jogar bem. E hoje em dia, tá difícil. Aliás, isso é uma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, várias praias, todas as praias têm rede pra jogar ali um vôlei. Só que é a máfia do vôlei. Máfia, tem. A pessoa não acha que vai vir pra cá jogar um vôlei e vai jogar um vôlei ali. Mas era muito engraçado, porque ela sentava, botava a cadeirinha dela ali, velhinha e tudo. Viam todos os melhores jogadores do Brasil pra jogar ali. Era o point, né? Era o point. Mas aí todo mundo filerava ali na frente dela e pedia, posso jogar, tia? E tinha gente, gente boa, hein? Que ficava, sei lá, 3, 4 jogos ali, ficava a manhã inteira pra fazer um joguinho. É o que eu digo de sacanagem, porque o Amapá, a única atração turística é o Marco Zé, que é invisível. Pô, atração turística que eu não dei na hora. Olha aqui, ó. Aqui você ainda tá passando. Quando eu jogava, a gente viajava, a gente ía em time, naquele esquema, 20 pessoas, delegação de 20 pessoas, né? Aí tem aquelas regrinhas, imagina que coisa legal. Você viajar durante praticamente 20 anos com 20 caras, todo mundo vai pra lá e vai pra cá, entra no ônibus, todo mundo junto, aí vai comer, todo mundo junto, isso aqui todo mundo. A gente ia pra lugares maravilhosos e não via o lugar. Isso que eu ia perguntar, você conheceu o lugar? Aeroporto e hotel. A galera ficava cansada mesmo, de tanto que a gente treinava, que jogava, o pessoal, tem folga, tem um dia pra descansar, ok. Ah, vou ficar descansada. Você quer essa aeroporto ou hotel, é isso? Eu não, eu saía, eu saía. Eu saía, eu queria conhecer. Ah, você conheceu o lugar. Eu ia, eu era um dos poucos que ia pros lugares e que se eu tivesse um dia de folga, eu aproveitava. Fui pra Roma uma vez. E aí tivemos um dia de folga, o diretor do time, vamos alugar um ônibus pra todo mundo conhecer Roma. Metade do time não quis ir. E a pessoa já está em Roma, inclusive. Você está ali. Detalhe, né? Já estou aqui. Cumpre só pra ela. Fui a Roma. Fui pra onde? Já fui. Mas fecha a cabeça também, né? A pessoa não consegue desligar pra fazer turismo porque ela está tão preocupada. Focada, né? Mas quando acaba isso? Perdeu ou ganhou? Aí já tem um outro lado de seguida. Porque já tem outro. E sabe que tem muita gente que programa as férias de acordo com alguma prova ou de alguma competição amadora. Então hoje eu vejo isso muito lá na clínica. A pessoa curte correr, por exemplo. Então ela sabe que vai ter a maratona ou qualquer prova. Ela pega, programa as férias todas pra coincidir. Então hoje esses circuitos, não só de corrida, mas outros, acabam sendo motivos para as pessoas conhecerem outros lugares. É isso. Também é uma forma de você conhecer o lugar. Conhecer. É isso que eu falo. A Rosana corre. Volta e meia ela aposta em Portugal. Correndo na praia em Portugal. Então no fundo você vai conhecendo de uma outra visão, né? E é super legal quando você corre rua, assim. Porque aí você já dá aquele rolê. Você já vai conhecendo os melhores lugares. Você já se situa. Porque você precisa fazer um mapa na cabeça. Então eu dou uma corrida pra fazer o mapa da cidade. Pra que lado tá o quê. Depois quando eu for andar eu já sei pra onde eu vou. Então a corrida é um reconhecimento. Sabe que hoje, já como ex-atleta, né? Hoje eu viajo como comentarista dos campeonatos e a passeio. Eu faço muito isso, coisa que eu nunca tinha feito. De correr? Não, de correr, de andar, de sair andando. Não sei pra onde eu vou. Vou sair andando por aqui, vou pegar uma bicicleta e vou. Que eu acho que é super gostoso e saudável. A gente conhece tudo. Mas dá uma preguiça brutal também, né? Você tá de férias. Você falou hoje, vou vir aqui descansar. Vou correr pelas ruas de Zurique. Eu quero que os Zurique se foda. Eu quero que o dia... Eu sempre que viajo gosto de fazer atividade física. Então aqui vai uma dica pra você levar os seus equipamentos. Claro que se você for levar uma bicicleta, uma prancha, você tem que despachar. Mas se você for levar uma raquete de tênis, o melhor mesmo é que você leve numa raqueteira e aí você pode até colocar alguma roupa, alguma coisa, caso aconteça da sua bagagem ser extraviada, você já se garantiu ali. Agora precisa tomar cuidado, por exemplo, com bola. Uma vez eu fui viajar e a bola tem que ser esvaziada. Você não pode levar a bola cheia na cabine. Eu gosto de assistir vôlei pela TV. Vira assistir o feminino. Porque o masculino é... Ele levanta a quarta... Você fala, caralho, machucou, machucou. Eu encerrei minha carreira na cerquinha onde eu desci. Eu não sei esquiar. E meu sobrinho é instrutor de esqui. Todo mundo esquia. Aí eu falei, bom, acho que um dia eu vou lá pra esquiar com eles, pra aprender um pouquinho e tal. Aí a gente começou a ir pra pista, teleférico. Aquela vergonha, a gente não conseguia parar em pé. Vamos fazer um downgrade? A gente foi pro Intermediate. Vergonha, mesma coisa. Não conseguia descer, não conseguia andar. A gente falou, nós vamos pra área de criança. Aí de criança. A gente chegou junto, tinha aquela cerquinha vermelha, assim, de criança, tipo um playground. E a gente foi pra lá. Mas tem que ir lá mesmo. E eu fui pro meio das criancinhas, tudo... Eu encerrei minha carreira na cerquinha onde eu desci. Consegui ir pra foda. Eu fui esquiar, eu nunca tinha esquiado. Onde você esquiava? Eu fui pro Chile. E a minha namorada, a ex-namorada, esquiava muito. Sério? Aí eu falei, pô, ela vai me ensinar, né? É. Cheguei lá, opa, troquei ela também. Aí ela falou, bom, te encontro às cinco. Isso era às dez da manhã. É a chance que eu tenho de esquiar. Eu falei, porra! É porque é uma coisa muito solitária esquiar mesmo. O pessoal gosta de esquiar. Foi um inferno. Um dia inteiro caindo pra começar a pegar e tal. Imagina que esquiar a primeira vez deve ser mais ou menos como o cara que vai tentar surfar a primeira vez. E o pior é a roupa, porque você fica muito troglodita. Eu me lembro lá no alto da montanha, com o nariz escorrendo, entupido. E eu parando tudo, pegando meu remedinho de nariz, abrindo só aquele pequeno fresta aqui, assim. Colocando um toque, toque. E ninguém passando. E eu, pera um minuto, deixa só pingar aqui. Vai, vai, vai. Oi, Karina. E aí, tudo bem? Oi, gente, bom dia. Que horas são aí? Agora são quase oito da manhã. Já treinou? Não, ainda não. Como é que é a rotina de treino pra você que é uma ultramaratonista? Isso é um pessoal super-herói, né? É. A corrida hoje vai ser, vai ser mais ou menos doze quilômetros. Não é muito, é uma hora. É, um pouquinho. A natação vai ser por volta de três mil. E a pedalada vai ser de cinquenta a sessenta quilômetros. Ah, leve. Pra desintoxicar. Isso que você tá fazendo é um camping, né? Você tá treinando, você tá melhorando seus estilos aí, é isso? Isso. É. O camping, ele funciona mais ou menos como uma clínica, né? Então, não é só pra melhorar a performance. São caras especializados que ficam te observando e falam, olha, você precisa sentar mais na frente do banco, na bicicleta. Seu braço esquerdo na natação tá entrando X, sua perna tá caindo muito. Eu, quando caio, amigo, é de verdade, né? E eu comecei aí, não conseguia fazer a curva, fui passando reto, passando reto, passando reto. Quando eu caí, eu encontrei uma outra pessoa caída. Ali a pessoa falou assim, help me, help. Hoje tem uma febre o negócio de maratona, né? Eu quero saber, será que tem uma maratona no Japão? Ah, certeza. Se tiver, a Denise correu. Denise, vem pra cá, Denise. Se tiver, ela correu. Pô, o tamanho dessa medalha aí, eu nunca vi uma medalha desse tamanho. Rapaz, essa é a frigideira. Gente, é o circuito, esse aqui é o circuito da maratona. É uma ponte de queijo aqui. Tá servindo essa ponte de queijo. Isso aqui é o quê? Uma medalha que você ganhou no Canadá? Ah, esse ano, 2015. Eles acabam inventando, né? Começam a fazer algumas coisas pra fazer. Ah, eu vou lá pra ganhar aquela medalha grande. Eu vou correr na Disney pra ganhar a medalha com a cabeça do Mickey. Enfim, hoje tem uma febre o negócio de maratona, né? Todo mundo quer correr maratona. Hoje virou uma porqueluche. E tem um circuito de maratonas que chama Majors Maratona. E a Maratona de Tóquio, ela foi incluída. E aí todo mundo, no mundo inteiro, quer correr. E pra você participar da Maratona de Tóquio, tem uma coisa interessante. Você tem, ano passado, foram 213 mil pessoas que se inscreveram para o sorteio, pra sortear 15 mil números pras pessoas que participaram. E você foi escolhida? Não, eu comprei a inscrição na agência. Tem agência que você pode comprar. Você já compra o sorteio bilhete? Você é brasileiro. Brasil. Brasil. Eu conheço. Eu já compro. Mas Boston você tem que se qualificar pelo tempo. É, Boston você tem que ter o tempo. Você pode comprar a inscrição também. Você pode comprar a qualificação. E ela sabe ver os esquemas. Ela é amiga do despachante aqui. E já sai no 20º quilômetro. Denise, já correu? Fala quantas maratonas. 109 maratonas. 109 maratonas. Eu multipliquei pra fazer a conta. 42 vezes 109. Dá quase, sei lá, o raio da terra. Entendeu? Você deu a volta do correndo, praticamente. Já corri muito. Agora, domingo eu vou correr a maratona de Nova York. E pela 24ª vez? 23ª vez. 23ª vez. E a maratona mais legal do mundo é qual? Olha, eu gosto muito de Nova York, que é uma festa, né? A maratona de Nova York, a cidade toda para. O que meu amigo falou era isso, que a cidade vira em função disso. A torcida vai, as pessoas vão pra ver, levam água a ela. Eu já comi. É mais tradicional? É mais tradicional de tudo? É mais assim, bagalada, né? Li o livro do Drauzio Varela, a corrida, e ele disse que quando tem a maratona, ele também correu em Nova York. Todo mundo tem que comer carboidrato, então os restaurantes de massa, as cantinas italianas tem frio de 3 horas. Que todo mundo, então, leve o seu macarrão. Dica, né? Eu fui jogar no Colorado, que é onde tem a divisa entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Então eles brincam, se caísse uma gota aqui, cairia metade pra cada lado. Lá em São Paulo também a gente podia ter o trópico de Capricórnio, você pode morrer atropelado pra cá ou pra lá. No Brasil, a mais legal é do Rio. É do Rio, é toda na orla. O visual é o máximo. Toda na orla, é assim, é muito legal. Um amigo meu correu a maratona e ele... Não é de correr maratona, ele foi correr uma e o objetivo dele era não andar. Ele falou, se eu consigo completar, como é que você entrou tanto, tudo bem. E tem todo um esquema pra ele correr uma vez, ele não corre maratona, primeira vez. Ele falou que tem um esquema o seguinte, o cara técnico estava falando, o negócio é o seguinte, então você vai correndo, quando é até os 15, 20 quilômetros, você vai bem. Aí daqui a pouco você vai começar a sentir uma certa dor. Então você já vai com um advilzinho pra tomar, pra você nos próximos 10 quilômetros você vai aguentar a dor. Aí vai começar a cair a tua pressão, então você já tem que ter uma Coca-Cola pra tomar um gole pra dar uma pegada. Mas gente, você já vai com um kit de... A pessoa tem que ir com uma mochete, você toma adrenalina na veia. O ruim é ter que levar o desfibrilador por cima. Volta! Ei, que isso! E por que San Diego? Por que aí? Aí é o melhor lugar, especialmente? O que que é? Realmente, o templo do teatro não foi aqui pra todos os triatletas profissionais, que até alguns anos atrás treinavam aqui. Mas San Diego é um lugar legal pra morar, pra ficar? O que que tem de bom pra fazer em San Diego? Cara, eu moraria aqui fácil, eu vou te falar. Não é como Nova York, que tem museu, tem uma coisa muito cultural. É mais o contato com a natureza mesmo que é bacana, né? Você vai numa montanha, vai ver uma praia diferente, vai fazer uma pedalada no meio de uma floresta. É mais isso, mais natureza. Obrigado, cara. Bom treino pra você. Vai lá correr 10 milhões de metros e a gente se encontra depois. Valeu! Todo mundo já foi bem. Já foi bem. Só eu não fui bem. Ai, não! Não, não, não é quase nenhum. Não, mas fui. Mas fui atrás de uma. A gente teve na maratona pra não jogar. Manda foto dos lugares, ele mandou foto assim com o Federer, mandou foto porque é o Guga. E jogando tênis você já viajou bem? Viajei bastante. Tipo, pra onde? Wimbledon, Austrália Open, US Open, só não joguei e vou lá ganhar outro. Eu acho o circuito de tênis sensacional. É muito legal, é muito bem estruturado. O vôlei de praia é legal, mas assim, a estrutura do tênis, principalmente nesses grandes torneios, assim, é impressionante. Chupa vôlei. É isso aí, mais ou menos isso. Não, eu... É mais mãe, realmente. É. O maior problema do tênis no Brasil é que o Brasil é muito avulso, cara. Quando você tá na Europa, você consegue fazer um monte de torneio, um monte, ali com o trem. E aqui não. Porque você tem poucos torneios no Brasil, então se você quiser fazer ponto no ranking, você vai ter que ir pra Europa, você vai ter que ir pros Estados Unidos e você vai gastar muito dinheiro. Esse é o problema do tênis no Brasil. E tipo, e o calendário eles não fazem, tipo, normalmente os melhores, assim, tipo, os Martins 1000, essas coisas. Claro. Eles fazem tipo, ah, como os Estados Unidos ali, Canadá, vai, faz essa gira. Claro. Aqui no Brasil não. Você joga, tipo, aqui no Rio, aí você vai lá pro Nordeste, aí depois volta de novo. Porque a gente viaja cada semana, né? Cada semana é um lugar diferente. Então, pô, é um aqui e outro lá. Eu gostaria de pedir uma foto pro Fabiano. Manda foto dos lugares. Ele mandou foto, assim, com o Federer. Mandou foto, porque é o Guga. Esse é o ponto turístico pro Fabiano. É o ponto turístico. Tá certo. E eu gostaria, qual que é a foto? Quem tem pequenininho ali no fundo mesmo? Federer. É o Federer. Fazendo fundo pra ele. É. Foto com ele. Tá. Não, porque ver o Federer jogando é coisa de outro mundo, velho. A facilidade que ele tem. Onde é que era aquela foto? No US Open. US Open. Mas você gosta mais de quem? Do Djokovic, que é super boa gente? Ai, tá difícil. Cara, eu... Eu não. Eu gosto de ver o Federer jogando pelo talento. Gosto de ver o Nadal pela garra. E o Djokovic, hoje em dia, ele parece uma máquina. O Federer irrita, pra falar a verdade. Ele faz um jogo de cinco horas e meia e ele termina que nem a gente aqui. Sem suar, cara. Bom, minha dica é que você que vem no Rio de Janeiro, tem um tour na Rocinha, pra quem quer conhecer a Rocinha. Anda pela comunidade inteira. E também tem a gastronomia no restaurante Amarelinho, tem uma picanha de primeira. E também, pra quem gosta de japonês, tem um japonês muito conhecido e muito elogiado lá dentro. Chegou aqui com a Tipoia, uma tala. Eles estavam vendo a dele e tirou pra parecer uma bonita no vídeo. É. Operou o quê? Ombro, cotovelo? Peraí o... Crômio clavicular. Crômio clavicular. Crômio clavicular. Quem faz esporte, realmente, a gente tá entendendo que não conhece o lugar, né? Você já foi pra uma ilha que eu nem sei o nome, onde fica? Nova Caledonia. Onde fica? Nova Caledonia? Parece o nome de bar de cigarro, né? Parece o nome de favela de novela. Nova Caledonia. Próxima novela das oi. Então, foi no início do ano, né? Aí os torneios sonoram perto da Austrália ali, que gira em torno da Austrália Open. Aí é a quatro horas de avião da Austrália. Mas essa ilha pertence à Austrália? Ou ela pertence à microamenda? Valendo! Valendo! Ah, lembra? Mas você tirou visto pra quê? Nova Zelândia, não? Nova Zelândia. Pode ser. Então, você conheceu lá os caras daquele grito lá do Honey? Qual Black? Qual Black? Qual Black? Isso é na velha Caledonia. Nova Caledonia, Nordeste. Tem uma outra dancinha. Agora é a dança do passado. A dança da festa mudou, mudou. O que tem essa de mar? Cara, o mar, assim, o mar azul cristalino. Tipo, tudo diferente. E as quadras? Tem uma quadra com o mar em volta? A ilha é a quadra. Tem fotos da Nova Caledonia, você? Eu tipo, é só da quadra. Só da quadra. O turista dele é aquário. Tem da bolinha. Muita bolinha. Gente, você quer ver Nova Caledonia? Você vê no Google Images. Não precisa ver, né? Mas o negócio falou, tipo, tem torneio que dá pra ir lá e conhecer. E tem maioria que não dá. Sim. Que a gente já, tipo, termina o torneio e já vai pra outro. Como é semana em semana, tipo, a gente se perder antes, quinta-feira já tá indo pra outro torneio. Se ficar, acaba domingo. Aí já tem segunda-feira, já começa outro. No fundo, tem um pouco isso, assim, quem faz esporte, realmente, a gente tá entendendo que não conhece os lugares. Não conhece os lugares. Você vai, joga e vai se embora. É. Passa. Passa por ali, joga e vai embora. Eu não sei se eu conto ou se eu não conto. O quê? Eu passei o programa inteiro sentada em cima da minha medalha. Ah, mas sua medalha é de 10k, de 10km. A outra correu 287 maratonas. Ah, eu fiquei muito humilhada. Fiquei muito humilhada. Ela é maravilhosa. Eu que nem medalha tenho. Bota essa medalha. Vou botar medalha. Pronto, não. Botou aqui. Você é uma campeã. Obrigada. Você é uma vencedora. Obrigada. Você é uma mulher batalhadora. Meu Deus do céu, gente. Vai, força. Você vai conseguir. Força, fé e foco.